Fala aí galera, aqui fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio do Garrymold e galera, nós temos um problema aparecendo ali que vai acabar matando as plantas e tudo mais, tô pensando em tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com os insetos, que é matar de calor, não sei se vai dar certo, mas vale a pena tentar, vamos fazer aqui estrutura, mármore, vamos tentar fechar eles, manda ver, pode ser assim vai, ah, cadê, porta de mármore. Vamos botar aqui pra baixo, e a gente tenta fazer uma zona ali dentro, tacar uns tecidos, alguma coisa ali dentro pra pegar fogo e ver o que acontece aí quando a gente, né, tá com o Molotov. Ashley ainda tá nas Dorgana, tá, e Pimba continua a um passo de pirar, como sempre, eu acho que não vai durar nada não, só tá enche de saco mesmo. Apesar de que, ah, não pode pirar na porrada porque é da paz, eu acho que não pode. Hum, então talvez seja bom, né, ficar, ah, deu xilique, foda-se, né, deixa dar xilique mesmo. Ah, filhote de avali, é, vai começar aquela zoeira. Certo, tamo começando aqui também a fazer as coisinhas ali. Ainda bem, inclusive, a gente tem, é mármore ainda, né, calcário, ah, calcário tá mais, hum... Tá, peraí, a gente mudou o tipo de bloco que tem sobrando, né, então, peraí, ordens, cancelar isso aqui? Isso. Parede de calcário. Fecha aí. Fecha ali também. Vamos fazer também, porta de calcário. Aí, pegou nossos bloquitos de mármore. Aí, tão fazendo aí, o que vocês tão fazendo? Ah, tá queimando ali os ossinhos, é, é. Meio que tanto faz, tanto fez, mas pode queimar, vai. Aí, eu queria ver também quanto tinha ali dentro, né. Bom, tá ficando na noite, vamos deixar eles dormirem. E, deixa eu ver como que tá aqui a zoeira, né, a AIDS ainda não chegou nas colheitas, né. Ashley, se tá tendo mais o teu cascão, tá. Vamos dormir. Pode passar boa noite aí. Kennedy, você tá meio lento, deixa eu ver, saúde, sem ferimentos. Só é meio lento a cabeça mesmo. Só ir dormir e tal, aquele quartão, colapso mental, já vi. Uh, essa noite não tá rolando vento. Não deixa acabar. Não deixa. 44%. Pronto pra colher? Por favor, cara, não faz isso, não. Amanhece aí, criatura. Que horas? São 3 da manhã ainda. Rapaz, rapaz. Aí, começou a ter vento. Aí, tá segurando, tá segurando. Tá amanhecendo. Aí! Tá positivo já? Tá. Aí! Boa. Cole aí, na maior paz. Já vai plantando, né. Colhendo e plantando, mesmo tempo. Aí, vai. Cole aí. Toxicações. Tá. Se dane. E... Que que você tá fazendo? Vomitando. Certíssimo. Ashley, fala nisso. Assim que eu descobri onde você tá. Bom, tá mais fácil ver aqui, né. Ah, equipa aí. Uma coisa de mármore. Tem um escudo que eu tinha dropado aqui no chão? Ou já moveram ele? Deixa eu ver. Tem uns rifle e tal. Ando em rifle, né? Tá. Cadê, cadê? Hum. Certeza que tem algum canto, né? Minha preguiça de procurar também é meio grande. Apesar que é importante, né, ter um escudinho. Cara, eu tenho quase certeza que eu tinha dropado um ali. E aí, como é que tá? Terminando, né? Boa. Puts, tá chovendo. Justo agora que eu... Não dá pra fazer uma chuva não, galera. Inclusive, a gente tem que fechar tudo isso aqui. Ordens. Cadê? Estrutura. Tá. É ordens, né? Não, zona. Zona de teto. Certo? Fecha ali. Recomendo. Estão fazendo estranqueira. Aqui pode, né? Descoisar. Aí, tá queimando um corpo. Prode. Ah, tá queimando os corpos ali, velho. Nhe. Nhe. Tá podre, né? Então... Apesar de que eles comem um bagulho podre também, né? Fica vomitando por tudo quanto é canto. Mas comer, come. Novo creche, cortando pedras. Tem algum problema de saúde? Porque depois você tá alerta. Toxicação alimentar, consciência. Ah, é só isso mesmo. Certo. Ele tá tentando aí treinar o bichinho. Tem... é. Acabaram aí os... Os negocinhos aí de comida. Apesar que já tá colhendo um pouquinho, mas... É pouca coisa, né? É... Até penso em fazer mais um desse. Mas... Nossa... Nossa energia ali não... Já não tá aguentando desse jeito. Vamos ver como é que tá aqui. Tá fechado o interior. Tá. Certo. Agora eu gostaria... De trazer alguma coisa inflamável, talvez. Estrutura. Uhum. É, vamos lá. Zona de despejo. Vou colocar aqui... Aqui na frente, vai. De estoque. Proibir tudo. Prioridade crítica. E aqui nós vamos colocar... Deixa eu ver. Vamos ver se funciona. Cadáveres. Festuário. Fabricada de comida. Recursos brutos. Material vegetal. Hum... Não. Coloco de pedra. Também não, né? Aço total. Hum. Testes. Couro. Couro, acho que até vai, viu? Fibras. E tecido. Lã também. Essas coisas. Pode botar tudo, cara. Filho de alvo. Não. Pelo de camelo. Até vai. Mas se tiver, pode trazer. Vamos ver se alguém vai trazer aí. Deu azeite, Faustão. Tá plantando milho ali no meio do nada. Então tá, né? Ah lá. Tá trazendo aí. Pele de cabra. Boa. Traz aí, ó. A gente, inclusive, tem bastante couro de múfalo e tal. Manda ver. Que a gente vai tentar derreter esses bichos aí. Apesar de que eu acho que eles vão quebrar ali. Vão sair atirando pra todo lado. Então eu vou preparar uma defesa. Ai, ai. Sem vento de novo essa noite, hein? Ah, que delícia. Estrutura. Cadê? Eita, preula. Ai, caramba. Puta merda. Quebrou ali de ferrar mesmo. Tá, para com essa zoeira. Ai, ai. Deixa eu ver. Ordens dá pra colher correndo? É, quase nada. Nem adianta levantar a galera. É, não tá dando não, galera. Cadê? Eletricidade. Urbina de vento, apesar de não estar tendo vento. Deixa eu ver. A gente pode colocar uma aqui, mas não é boa. Aqui. É, cabe, cabe. Cabe, cabe. Será que quebrar tudo aquilo ali do lado? Ordens. Minerar. Tudo que dá aqui. E desconstruir o restante. A gente bota um pouco mais pro lado. É, já foi. A maioria foi embora. Pelo menos não foi 100%, né, das coisas, inclusive. Ainda bem que a raiz medicinal aguentou mais um pouco, né. Que é uma coisa um pouquinho mais rara. Deixa eu ver aqui. Estão cozinhando. Isso aqui é intoxicações, né. Estão comendo ali os cadáveres. E ali. Estão trazendo ainda um pouco na de tecido e tal. Deixa eu trazer como é que tá aqui a AIDS. Tem que ver. É que tá chovendo. É difícil de ver a AIDS. Que tá em volta daquele negócio. Ele vai ali. Contraiu. Tá, tá, tá. Risco grave. Pimba. Sempre tem risco grave, né. A gente meio que ignora esse ponto. Estão plantando ali. Replantando ali, né. Tá, terminamos ali. Estrutura. 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 Cadê? Zona. Remover. Cadê? Área de teto. Hum, ali tem teto, né. Podia ir à área sem teto. Certo. E a gente vai lá. Cadê? Eletricidade. 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 Cadê? A turbina de vento. Certinho. Pô, você tem que subir um pouco mais ali. Tem que desconstruir um pouco. E tem que tirar isso aqui. Cadê? Manda ver. Aí, depois ali em cima a gente pode fazer alguma coisa. Cápsula de carga. O que que veio aí? É, não. Não. O que é isso aqui? Antiga. Picionou animais próximos à insanidade. Tem algum aí atacando? Não, né. Ok. Longo tranco. Tava zinha da estranqueira. Agora só tem, né. É, tá quase sem vegetal, né. Legumes e tal, né. É. E aí, ali. Tá mais ou menos. Será que já tá na hora de ir? Ver se dá certo isso aí. Tá. Plantando. Queimando. Abrindo ali, né. Tão querendo já fazer o negócio. Abrir o teto. Manda ver. Aí, boa. Alguém pode minerar aqui, por favor? Minero mármore. Minero mármore. Minero mármore. Minero aí também. Estrutura. Aquela paredinha básica de calcário. Pode fechar aqui em cima, ó. Pode ser assim. Mais uma camada. Inclusive. Não dá pra transformar, certo? Transformar é foda, né. Transportar. Malakói. Transporta aí. Um monte de aço. Mão de de aço. Comendo aqui, Derek. Lovecraft tá trazendo. Tá transporta aqui. Esse drill. Ah, eu queria ter visto aqui, ó. Se tem... Aí. Liga. Vamos ver se tem alguma coisa ali embaixo. Tem. Tem ali em cima. Inclusive, esse aqui também tem um pouco. Tá, vai. Cancela esse aqui. Deixa aberto. E o resto... Pode ser. Não tem motivo pra mover assim, correndo. Se for desse jeito. Isso, tal. É, esse negócio tá enchendo de saco. A gente já tá pronto. Vamos que vamos. Derek. Você... Você tá fazendo... Ah, tá. É um huskizinho, né. Tá. Vem aqui. Ashley. Hum. Fica aí, trabalhando. Jess também. Long. Já tá indo. Ludman. Pode trabalhar. Faustão. Faustão, você tem... Mira boa, alguma coisa? Porque eu tenho uma sniper sombra. Vixi, não tem nada. Ah. Tá, usa aí o fuzilzinho. Ah, errou, né. Deixa eu ver. Ashley. Cadê? Polias. Cadê? Pimba. Tá aí, de boa. Ludman. Lovecraft. Lovecraft, aí. Era o Hiroto, né. Que era o... Deixa eu ver. Malakoy aqui também. O Hiroto era... Nosso piromaníaco, né. Do Joaquim. Também é horrível, né. Foda-se. Hum. Cadê? Ele tá pulo. Chega aí. Jesse. Não tinha uma pessoa com... Uma metrancosa gigante. Aí, sim. Metrancosa gigante. Hiroto. Hiroto. Aí, ó. Grande lança-chamas, Hiroto. Fica aí. Você vai ser o... O iniciador da teamfight. Mas cadê a metrancosa? Lola. Ali, Lola. Manda ver. Se eles quebrar a parede, né. Vai ter... Um contra-ataque esperando. Então, ó. Tenta dar um tiro ali. Não vai, não? Bom. Queimando ali tem chance de espalhar. Então já tá bom. Aí, pegou, pegou, pegou. Ou não? Sério? Sério que não pegou? Tá. Tenta outro. Tá espalhando, né. Interior 43 graus. Aê. 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 Por que que... Tá querendo abrir aqui, a desgraça? É, eles tão cavando mesmo. Ah, já abriu. Que bosta, cara. Que bosta. Ludman, sai daí. Ludman, você vai... Deixa eu ver. Ah, a bateria não vai durar. É, ligar aqui ou não ligar? Vai, vamos ligar porque... Isso aqui é perigoso. Combatendo incêndio. Não, ninguém vai combater nada. De restrições. Ninguém vai combater nada. Sai daqui. Sai daqui. Hum... É, é. Aqui não tem alcance. Tá, Lola. Vamos trocar aí de lugar. Vamos ver se ela consegue... Não consegui nada. Atirar em centopeia. Vamos ver. Acertou. Aê! Acertou. Pode correr. Pode correr. Pode correr. Pode correr. Está vindo. Só que aqueles não. Aou. Golias. E quem que vai ativar essa zoeira? Vai. Manda ver esse tiro. Au. 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 Ela está atirando. Está atirando. E os outros ali estão. Estão malakói. Deixa eu ver. É. Não deu muito certo. Nosso plano. Eles cavam imediatamente. Talvez se eu fizesse umas 3, 4 camadas. De muralha. Sei lá. . . DAyorsunado. Muito resistente, né, velho? Olha. E os outros aqui, o que eles estão fazendo? Estão dando aquela volta... Não, um está dando uma volta marota, o outro está batendo no meio do nada. Parabéns. Está livre. Acho que dá até para dormir. Inclusive, tem um vivo ali, né? Bom, vivo entre aspas. Tá. Desliga aí. O que aconteceu? Tem um ali, velho. Chega aí, galera. Um rapidinho deu a volta. Engraçado, né? Aí a deles escolhe um caminho e depois vai até o infinito, né? Não quer mais saber de nada. Ele fala, ah, vou passar por cima porque aqui, sei lá, está fechado, o que era. E aí ele foi, foi embora. Foi lá para cima. Vamos que vamos. Au, o que aconteceu? Bom, o Tílope morreu, atira. Ainda bem, né? Porque eu não queria ter essa porcaria aqui que só faz miséria. Tira aí. Aê! Vai comer, vai parar. O fogo? De preferência? Possivelmente? Alguém poderia? Alô? Droga. Droga. Não se enfia no fogo, criatura. O Derek não faz nada, né? Maravilha. Golias está ferido ainda, mas vai apagar, porque sim. O que a gente tinha aqui de plantação, acho que meio que já foi para o saco, né? Uhum, Golias sangrando. Pronto. Tem algum chegando? Tem. Não chegou, mas ainda está chegando. Golias vai ter que ir lá vazia a zoeira. O que tem aqui? Saúde. Tira o destruidor de carga, né? Tá. E aí, pessoal? Vocês não vão curar ele, não? Tá chegando ali o doidão, hein? Não desligou ali. Isso é muito bom. Vamos preparar aqui a zoeira? Deixa eu ver. Tá. É. Chega aí. Deixa eu ver. Aquele tiro de sniper. Aqui pode ficar, vai. Você também pode ficar de boa. Faustão. Manda a ver. Pimba. Pode deixar você. Malakoi. Chega aí. Aquele. Doideira. Você libera. A gente está, Paul. Pode vir. Capiroto. Chega aí. Vem cá, ô, atirador. Cadê? Cadê? Eu era aqui. Tá. Trocando. Tiro já. Cara, só tirotei nessa jogatinha, nesses dois episódios, né? Caramba. O que é aquilo ali? Acho que é o nossa missus, não é? Prisioneiro. Cris está escapando. Quebraram ali. E tacaram foda-se. Tentar prender aí. Não é possível. Não tem cama. Quebrou o quê? Quebrou o ar-condicionado? Sério? Eletricidade. Temperatura. Vamos fazer um ar. Um lado um pouco mais escondido. Mais protegido. Que ali não está rolando. E vamos lá. Estrutura também. Calcário. Fecha aí. Não é para ficar bonito. É para ficar funcional. Vamos fazer. Os caras estão morrendo ali. Estrutura. Ordem. Cadê? Mobília. Uma caminha aqui. Extra de prisioneiro. Prende aí. Profitado. Você não faz nada, né? Golias. Tá. Prende ali. Tá chegando mais um cara. Corre. Corre. Vai, Golias. Isso. Isso. Não. Javali animal. Dentro da casa. Todo mundo. Volta. Isso. Era uma vez um filhote. É. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Esqueir. Esqueir até morrer mesmo. Será que ele vai pisar aqui nas zoeiras? Nada, né? Tem um rifle ali, inclusive, né? Abrindo todo o caminho. Então, fica tudo inútil. Sai daqui, urso animal. Dentro da cozinha. Cadê? Todo mundo dentro da cozinha. O que é que esse urso está fazendo aqui? Fugiu. Espero que ele suma. Tá. Aqui eles estão atirando. Vamos tentar se esconder pra ver se ele chega mais perto. O que é que esses animais estão fazendo? Cara, animal é muito ruim, velho. Atrapalha demais. Herbívoro e... Tá. Vou criar um cercadinho. Animais, gerenciar áreas, nova área. Cadê? Dentro de casa, área 1. Renomear... 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 Pra PQP. Ok? A gente coloca... Todos eles, né? Bota na... Cadê? Sem restrição, total. Pô, desacrei pra gente, né? Caceta. Pra PQP. Destrói. Nova área para animais. Renomear... Pra PQP. Todo mundo vai pra PQP. E aqui a gente vai... Delimitar essa área. Zona área... Cadê? Pode ir... Área permitida. PQP. Vocês vão tudo pras Dorga. Não vai fazer mais nada. Só vai ficar ali. Em teoria, né? Porque a gente não sabe. E Ludmans, que diabos você tá fazendo? A gente sai daqui. Aí, o bicho burro. O mutílope. Explosível, inflamável. Se enfia. No fogo. Tá, tá vindo alguém ou não tá? Eu acho que a gente vai ter que ir pra cima. Porque tá muito quebrado, muito zoado ali em cima. Fazer o quê? Vamos levar explosivo na cara. Pode ser que morra todo mundo. Fazer o quê? 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 Uhum. Aqui também. Ali também. Ali vai. Sniper pode ficar aí. Iroto. Não tem muito o que fazer, não. Tá. Malacoia já pegou fogo, né? Maravilha. Mano, apaga essa porcaria Ae, finalmente Tá vindo uns Tá, malaco já tá de boa, né O Minecraft já levou tiro, hein Porra, véi Sorte que não deu nada, não Certo Libera todo mundo Quem levou tiro Vai se recuperar Quem não levou Recupera quem não levou Quem levou, quer dizer, né Resgatar Chega aí Aquele rifle ali Na verdade é uma dúzia, né Foda-se Hoje a gente tem que, né Matar aqueles bichos Inclusive, pelo menos é bastante pedaço, né Plastiaço e tal Tem sua função Agora, quem são os melhores doutores? Médico Sim Mano, melhor Quando o médico tá dormindo, é foda, véi Desvestir, não Cadê? Priorizar tratando O Minecraft já tá tratado, é isso? Nada, mano Ah, é que já tá Recebendo tratamento Mas a gente não tem um kit médico nem nada Isso que é foda Tá indo aí Beleza Ih, tá Vamos tentando fazer as coisas, né Animais Ai, ai Vamos colocar Qual que era a área carnívora? Uhum Essa aqui é a área carnívora Husky Javali Javali Só javalis Um tílope Acho que é herbívoro Não tenho certeza Filhote Promedário Urso Também ali Pode liberar os bichos Tá Comida aí dos caras Tá comendo Isso Isso dá carne crua mesmo O Dr. Lovecraft tá mal pra caramba Se tem algum problema Permane não É só recuperar aí os ferimentos Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixe aquele seu like Se inscreva no canal Compartilha os vídeos Que a gente dá bastante Se inscreva no Twitter Facebook e tudo mais Beleza? Deixa pro Arcandos terminar ali De quebrar o negócio Inclusive Deixa eu deixar aqui Ordens Estrutura Desconstruir tudo isso aqui E Ashley Limpando sangue É, vai lá Quebra esse negócio aí Se não me engano Não tinha uma Uma espadachinha doidona aí Deixa eu ver Ordem Cadê? Weapons É, não é uma divisão muito boa Até tem Aqui Isso aqui Uma espada Então Taca ali corpo a corpo também Certo? Encontramos Aço Olha que da hora Então por agora É só Valeu E falou Tchau 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 Tchau